Tá chegando o dia Aonde a morte não pode chegar Somente os salvos vão ter direito de morar lá As ruas de ouro, puro de cristal Essa é a luz daquele país celestial Qualquer alegria nós vamos sentir Quando a trompeta toca no céu vai se abrir Vamos dar adeus aqui neste mundo e vamos ouvir Vamos embora daqui O céu nos aguarda uma grande festa ao chegar ali Vamos 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 embora daqui Pra linda cidade que está preparada Lá no corvir As ruas de ouro, puro de cristal Essa é a luz daquele país celestial Qualquer alegria nós vamos sentir Quando a trompeta toca no céu vai se abrir Vamos dar adeus aqui neste mundo e vamos ouvir Vamos Vamos embora daqui O céu nos aguarda uma grande festa ao chegar ali Vamos 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 embora daqui Pra linda cidade que está preparada Lá no corvir Vamos 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 embora daqui Vamos embora daqui Vamos attacked Vamos embora daqui Vamos danacheta Vamos qual aspects Vamos 좋다 Vamos 그다음 Vamosacks VamosQUEST Vamos Lionel Vamos 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 O doutor Jesus, ele é médico por excelência Onde ele habita não existe doença Porque ele tem todo o poder Mesmo que morra, ele ressuscita Porque ele é a própria finta E o remédio certo pra todos que crêem No quarto dia, ele ressuscitou a Lázaro Repreendeu a febre da filha de Jai Porque ele é Ele opera, não precisa de dinheiro É o filho do carpinteiro É Jesus de Nazaré Ele é formado, mas nunca recebeu diploma Sabe todos os idiomas E ensina para os filhos seus Ele é médico, mas nunca estuda medicina Quando o paciente morre Ele transporta pra cima Os enfermeiros São homens capacitados Carregue seus braços Coxa o manto, cego e aleijado E tudo prova que Deus é amor Do enfermeiro até o fazendeiro O seu amor abrange o mundo inteiro E tudo brilha com seu esplendor Ação com a igreja Ação com a igreja Ele coloca na palma da mão Também depende da situação Porque ele é Deus Vinde a mim Todo cansado e abatido Do pecado oprimido E eu vos aliviarei Ele é formado, mas nunca recebeu diploma Sabe todos os idiomas E ensina para os filhos seus Ele é médico, mas nunca estuda medicina Quando o paciente morre Ele transporta pra cima Ele transporta pra cima Ele é formado, mas nunca recebeu diploma Ele é formado, mas nunca recebeu diploma Sabe todos os idiomas E ensina para os filhos seus Ele ensina para os filhos seus Ele é médico, mas nunca estuda medicina Quando o paciente morre Ele transporta pra cima Quando o paciente morre Ele transporta pra cima 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 Jesus vem, Ele vem, aleluia, amém Jesus vem, Ele vem, aleluia, amém Jesus está voltando para o povo Seu buscar E a Bíblia nos revela, este dia vai chegar Nem ouvidos ouvirão E nem olhos vão te ver Quando Jesus Cristo sobre as nuvens aparecer Jesus vem, Jesus vem, Ele vem, aleluia, amém Jesus vem, Ele vem, aleluia, amém Odeado por seus anjos, querubins também, arcanjos O ser a fim se não louvar Quando a igreja chega lá Em um grande coral, nós iremos cantar Unidos para sempre, a Jesus vamos adorar Ele vem, Jesus vem, Ele vem, aleluia, amém Jesus vem, Ele vem, aleluia, amém Quando chegarmos na glória, não mais irei chorar Pois ali não há tristeza, só alegria existe lá E que prazer maior terei ao encontrar Pai Abraão Isaac, Jacó, Pedro, Tiago e João Mas prazer maior terei ao encontrar-me com Jesus Que vendeu todo o seu sangue, por minha vida Ele vem, aleluia, amém Ele vem, Jesus vem, Ele vem, aleluia, amém 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 Amém, aleluia, amém Jesus vem Filho, tem passado maus momentos Tenho visto o teu sofrimento As lutas que vieram foram grandes E às vezes pensa que estás tão só Filho, já peguei a tua causa Você diz, ela é grande, mas sou bem maior Eu jamais vou te deixar Se alegre, filho, pare de chorar Sei que o inimigo te afronta E a tua bênção quer me roubar Mas ainda que venha os verdavais Mesmo que levante os temporais Venha tudo que vier Filho, guarda a tua fé Suposta mais um pouco, filho meu Que eu estou cuidando de você Já está chegando a tua bênção Que eu mesmo vim trazer Receba agora a tua vitória É prova de amor E eu dou A você Filho, eu sou teu amigo Eu te escolhi Foi pra vencer Pode cantar Pode cantar Você é vencedor Sou teu amigo Teu salvador Filho, eu não te abandono E sempre respondo Sempre respondo O teu clamor O teu clamor Sei que o inimigo te afronta E a tua bênção E a tua bênção quer me roubar Mas ainda que venha os verdavais Mesmo que levante os temporais Venha tudo que vier Filho, guarda a tua fé Filho, guarda a tua fé Suposta mais um pouco, filho meu Que eu estou cuidando de você Já está chegando a tua bênção Que eu mesmo vim trazer Receba agora a tua vitória É prova de amor E eu dou A você Filho, eu sou teu amigo Eu te escolhi Foi pra vencer Pode cantar Você é vencedor Sou teu amigo Teu salvador Filho, eu não te abandono E sempre respondo Sempre respondo O teu clamor O teu clamor Receba agora A tua vitória É prova de amor E eu dou a você Filho, eu sou teu amigo Eu te escolhi Foi pra vencer Pode cantar Você é vencedor Sou teu amigo Teu salvador Filho, eu não te abandono E sempre respondo O teu clamor Filho, eu não te abandono E sempre respondo O teu clamor Filho, eu não te abandono Filho, eu não te abandono E sempre respondo O teu clamor Eu sou teu Filho, eu não te abandono Você é vencedor Filho, eu não te abandono Filho, eu não te abandono Filho, eu não te abandono Ele é poderoso, é maravilhoso, ele é Jeová Ele é o leão da tribo de Judá Com sua vontade perdoar pecado e faz o século ver Quem seguia ele é purificado, este Deus é bom Sobrenatural na terra ou no mar Não há outra igual Abra um pouquinho da glória, receba a vitória Seja infelizade, ele está do teu lado, basta só pedir Pelos olhos da fé, já posso sentir A sua presença, especialmente ele está aqui Abra um pouquinho da glória, receba a vitória Seja infelizade, ele está do teu lado, basta só pedir Pelos olhos da fé, já posso sentir A sua presença, especialmente ele está aqui Ele é varão de guerra e não há quem peça Ele guerrear, ele abriu o mar, com sua forte mão E me encantou lá do outro lado, e mais uma vez O varão de guerra, o varão de guerra, é glorificado Abra um pouquinho da glória, com sua infelizade, ele está do teu lado, basta só pedir Pelos olhos da fé, já posso sentir Pelos olhos da fé, já posso sentir Pelos olhos da fé, já posso sentir A sua presença, especialmente ele está aqui Abra um pouquinho da glória, receba a vitória Seja infelizade, ele está do teu lado, basta só pedir Pelos olhos da fé, eu posso sentir A sua presença, essencialmente, ele está aqui Nunca vi alguém a Deus clamar Sua alma derramar e o Senhor não lhe atender Porque quando o crente se derrama Deus do trono se levanta para vir lhe socorrer Ele a voz de Elias atendeu e provou que ele é Deus Mandou fogo sobre o altar Queimou a lenha que ali estava Fez soldado virar brasas Pra provar que é Jeová Ele nunca perde uma batalha E quando promete nunca falha Ele é o Deus da provisão Quando derrotado o campeão Quando ele chega a morte sai E em meio a guerra ele é a paz Da vitória quem está perdendo Ele é poderoso, ele é tremendo Creio impossível ele está fazendo Ele é o Deus do vale É o Deus da cova Todo dia ele renova E dá força pra vencer Tira as dores de quem está sofrendo Seu amor é o remédio Pra quem não consegue crer Ele abre porta onde não tem Não precisa de ninguém Para seus planos realizar É autoridade absoluta Para o sol e mudar o tempo Quando quer abençoar Ele nunca perde uma batalha E quando promete nunca falha Ele é o Deus da provisão Quando derrotado o campeão Quando ele chega a morte sai E em meio a guerra ele é a paz Da vitória quem está perdendo Ele é poderoso, ele é tremendo Creio impossível ele está fazendo Ele nunca perde uma batalha E quando promete nunca falha Ele é o Deus da provisão Ele é o Deus da provisão Quando derrotado o campeão Quando ele chega a morte sai E em meio a guerra ele é a paz Da vitória quem está perdendo Ele é poderoso, ele é tremendo Creio impossível ele está fazendo 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 Ele é perigua Ele é o primeiro Durante o primeiro Há trinta e oito anos, aquele homem esperava o seu milagre E sem ter ninguém para ajudar, entra no tanque No tanque de Bethesda Todo ano vinha um anjo e descia lá no tanque Para as águas movimentarem Quando ele preparava pra entrar dentro do tanque de Bethesda Alguém entrava em seu lugar Porém ele não sabia que Deus estava lhe vendo E a cura vinha chegando, era um meigo nazareno Jesus chegando perto dele perguntou Filho, queres ser curado? Ele então lhe respondeu, como eu posso ser curado? Se há trinta e oito anos, eu aqui estou prostrado Quando eu tento levantar pra entrar no tanque Alguém entrou e foi curado Mas um meigo nazareno, para o homem assim falou Levanta da cama e anda, e o aleijado levantou Pega a cama e vai pra casa, de alegria ele chorava Entrar no tanque ele não precisou Jesus fez outros milagres Que não dá pra contar Ressuscitou o amigo Lázaro Fez o cego enxergar Este é o mínimo dos milagres Que Jesus aqui na terra Chegou a operar Jesus Cristo está presente Dentro da congregação Pra curar toda doença E alegrar os corações Portas fechadas vão se abrir As muralhas vão cair Acredite meu irmão Acredite que este é o frango Cristo vai hoje enxugar Eu recebo a chave da vitória O anjo veio te entregar Hoje você vai pra casa Com as forças renovadas E feliz será o teu lar Porém ele não sabia Que Deus estava lhe vendo E a cura vinha chegando Era um meigo nazareno Jesus chegando perto dele Perguntou Filho, queres ser curado? Ele então me respondeu Como eu posso ser curado? Se há trinta e oito anos Eu aqui estou prostrado Quando eu tento levantar Pra entrar no tanque Alguém entrou e foi curado Mais um meigo nazareno Para o homem assim falou Levanta da cama e anda E o aleijado levantou Pega a cama e vai pra casa De alegria ele chorava Entra no tanque ele não precisou Jesus fez outros milagres Jesus fez outros milagres Que não dá para contar Ressuscitou o amigo Lázaro Fez o cego enxergar Este é o mínimo dos milagres Que Jesus aqui na terra Chegou a operar Jesus Cristo é só presente Dentro da congregação Pra curar toda doença E alegrar os corações Portas fechadas vão se abrir As muralhas vão cair Acredite meu irmão Acredite que esse é o pranto Cristo vai hoje enxugar Essa é a chave da vitória O anjo veio te entregar Hoje você vai pra casa Com as forças renovadas Que feliz será o teu lar Que feliz será o teu lar Estava triste Com minha fé abalada O inimigo na estrada Uma seta me jogou Era um laço Para me fazer calar E deixar de adorar A Jesus meu Salvador Então gritei Sobre a cruz eu me joguei Em Jesus depositei Toda a minha ansiedade Ele me ouviu E veio ao meu encontro Enxugou todo o meu pranto E me deu felicidade Era difícil Parecia impossível Coisa que nem A medicina entendeu Eu já não tinha Mais esperança de vida Quando a mim O meu Jesus apareceu E disse Filha Eu conheço tua história Eu me levantei da glória Para vir te socorrer A tua vida A tua vida Ele está em minhas mãos Alegra teu coração Pois hoje eu vou curar você Naquela hora O coração se alegrou Quando me falou bem claro Aquela voz maravilhosa Filha em tua vida Ele não pode tocar Porque você é pra mim Uma joia preciosa Então minha alma Se alegra em dizer Que meu Deus me fez vencer Quando a cova fechou O inferno Se tinha movimentado Contra mim se levantado O meu Jesus neutralizou Ninguém suporta A voz de um adorador É promessa do Senhor E nela estou firmada Pode o inferno Se mover contra o crente Se o Senhor está presente Ele não deve temer Porque não pode Jesus ficar insensível É uma guerra invisível Quando o alvo é você E contra fatos Não existe argumento Se Deus quer dar livramento Ninguém pode impedir Decide e faz Porque tem autoridade Quando entra em ação Faz o inferno explodir Não adianta O inimigo impedir O meu Deus é poderoso E sempre vai cuidar de mim O meu Deus é poderoso E sempre vai cuidar de mim O meu Deus é poderoso O Fogo 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 Deus opera quem pedirá Filho, teu clamor chegou a mim É por isso que eu estou aqui Glorifique agora Portas e ferrolhos vão se abrir Curas e milagres vão surgir Em tua vida agora Todo sofrimento terminou E de joelho você conquistou Então cante O céu se abaixou pra ti Filho, as muralhas, elas vão cair Contempla agora Olha, todo mal da tua vida é desfeita agora Dá um passo, siga em frente e receba a vitória Filho, eu estou aqui pra te abençoar Pra te abençoar Sinta uma mão misteriosa agora te tocando Só exalte e glorifique que o mistério é grande Quando Deus opera quem pedirá Quando Deus opera quem pedirá Olha, todo mal da tua vida é desfeita agora Dá um passo, siga em frente e receba a vitória Filho, eu estou aqui pra te abençoar Sinta uma mão misteriosa agora te tocando Só exalte e glorifique que o mistério é grande Quando Deus opera quem pedirá Quem pedirá Quem impedirá Quem impedirá Ninguém impedirá Deus é dono de tudo Pois tudo ele fez Nada neste mundo Ele fez de uma vez Só com uma palavra Ele disse Haja Em cima do céu e embaixo das águas Se a paz te seca Também se é paz Para lhe adorar O homem criou Para provar Ele é soberano É o rei dos reis É o filho do homem Ele é rei dos reis É senhor dos senhores É médico dos médicos Entre os doutores Enfermeiro aprovado Entre milhares Ele é o maior É o filho dos vales Roça de Saron Deus de Isaac Jacó e Abraão É o Deus de Elias É o fogo da Sarsa Que não consumia Se a paz te seca Também se é paz Para lhe adorar O homem criou Para provar Ele é soberano É o rei dos reis É senhor dos senhores É senhor dos senhores É médico dos médicos Entre os doutores Enfermeiro aprovado Entre milhares Ele é o maior É o filho dos vales Roça de Saron Deus de Isaac Jacó e Abraão É o Deus de Elias É o fogo da Sarsa Que não consumia Ele é o rei dos reis É senhor dos senhores É médico dos médicos Entre os doutores Enfermeiro aprovado Entre milhares Ele é o maior É o Deus de Elias É o Deus de Elias É o Deus de Elias É o fogo da Sarsa Que não consumia É o Deus de Elias É o fogo da Sarsa Que não consumia Este é Deus Este é Deus